Como que os demônios entram nas pessoas, sendo que as pessoas, na teoria, são imagens de semelhança de Deus? Como que Deus permite e como eles entram? Outra pergunta maravilhosa. Muita gente deve ter se duvidado. Eles só entram por legalidade. 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 A Bíblia diz assim, Iraivos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar ali é topos, de topografia, lugar físico. Deus é amor, não é? É. Quando você ama, você aumenta, não aumenta a presença de Deus, porque Ele está 100% da gente, mas você dá espaço para a pessoa de Deus. Quando você odeia, quando você ira, olha, batalha aqui. Batalha já, mais água aqui, pastor. Quando você dá lugar ao ódio, à ira, o apóstolo está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir irado, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você dá lugar ao diabo na sua mente quando você abre brechas e age em direção a coisas que são pecaminosas. Existem cinco hábitos demoníacos dos quais os cristãos devem se desfazer. Assim como uma pessoa pode cultivar bons hábitos, se não tivermos atenção, também podemos adquirir hábitos demoníacos. Ao sermos chamados para o evangelho de Cristo, uma das primeiras coisas que precisamos abandonar é o nosso velho eu que carrega os hábitos do maligno. Portanto, é necessário entender como se libertar desses hábitos negativos para nos livrarmos desses comportamentos. Mas primeiro, precisamos ser capazes de identificá-los. Afinal, esses hábitos e comportamentos são características do nosso adversário. Como filhos de Deus, devemos nos comportar de forma que nossas atitudes revelem o Deus que servimos, que é santo, misericordioso, verdadeiro e amoroso. A Bíblia nos revela essas características e o comportamento de Deus. E devemos estudar as escrituras para conhecê-lo melhor a fim de imitá-lo. Da mesma forma, a Bíblia nos mostra o comportamento de Satanás. Como não somos filhos dele, não deveríamos agir como ele. Você pode afirmar que não pertence ao diabo, que ora constantemente e que está fazendo o melhor para estar em Cristo. Mas a verdade é que se você possui esses comportamentos em sua vida, você está mais próximo do inimigo do que de Deus. O mundo está danificado por causa dessas características diabólicas presentes na vida das pessoas. Paulo nos disse para abandonar o velho eu, aquele ser corrupto que costumávamos ser. Precisamos deixar de lado tudo o que permite a luxúria, o engano e a injustiça. Para nos libertarmos desses hábitos, precisamos primeiro identificá-los. Quais são os hábitos demoníacos que você precisa eliminar da sua vida? Primeiro, o hábito de desvalorizar as pessoas. Muitos de nós afirmamos que não temos esse hábito, mas a verdade é que podemos manifestá-lo deliberadamente em algum momento. Se você já desejou o mal a alguém ou torceu para que o negócio dessa pessoa fracassasse, você está exibindo um comportamento que Satanás sempre adota. Ele busca constantemente a queda das pessoas e se alegra quando elas fracassam. Satanás está empenhado em derrubar as pessoas, pois ele mesmo está condenado ao inferno e a cada dia trabalha para arrastar mais pessoas com ele. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 1 ao 4, Esses versículos nos incentivam a renunciar às práticas desonestas e não agir com astúcia ou manipular a palavra de Deus de maneira enganosa. Ao invés disso, manifestando a verdade, recomendamos-nos a consciência de todos os homens perante Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, está encoberto para aqueles que estão perdidos, para aqueles cujas mentes o Deus deste mundo cegou. Estes não creem para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe sobre eles. O Deus deste mundo, Satanás, cegou e continua a cegar a mente das pessoas, afastando-as da mensagem do evangelho. Satanás está empenhado em derrubar as pessoas e deseja a eternidade no inferno para todos os seres humanos. Não há nada pior do que desejar isso para alguém. Como filhos de Deus, não devemos estar empenhados em derrubar as pessoas e desejar o mal para elas. Estevão poderia ter desejado o mal daquelas pessoas que o apedrejaram e poderia tê-los amaldiçoado, mas não o fez. Este foi um hábito piedoso. Satanás sempre tentará usar as pessoas contra você, procurando feri-lo para que você passe a desejar o mal a elas. Você nunca deve permitir isso, pois você pertence a Deus e não a Satanás. Ainda pior, há pessoas e líderes de igrejas que desejam o mal a outras pessoas ou a alguns membros. Eles não suportam ver alguém na igreja e lhes desejam coisas ruins. Se você é assim, pare de se enganar achando que é um cristão. Esses hábitos são demoníacos e satânicos e você precisa abandonar. A Bíblia não diz que você deve desejar o mal a alguém. Se você vê um irmão cometendo o pecado, você pode corrigi-lo no Senhor, mas não o derrubar. A razão pela qual o mundo está no estado que se encontra é a mentira. O enganador original foi Satanás, pois enganar está em sua natureza. Satanás é um mentiroso e tem mentido desde o princípio. Não há mentiras em Deus. Deus não engana você. O DNA de Deus é santidade e verdade. E é isso que você deve ter em sua vida. Se não tiver, está se alinhando como o filho do mal. Em João capítulo 8, versículo 44 está escrito Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você engana as pessoas apenas para conseguir algo delas? Conta mentiras para obter benefícios ou extorquir dinheiro das pessoas? Isso é agir como o diabo. Não estou te condenando e nem dizendo que você não pode mudar, ou que Deus não pode te perdoar. Apenas estou repetindo o que Jesus disse. Ele chamou de mentiroso aqueles que são do diabo. Você não pode pertencer a Deus se estiver cheio de engano. Não pode dizer que pertence a Deus se não tem a verdade em você. Você pode mudar hoje e parar de mentir. Seja honesta em suas negociações e verdadeira em sua vida. Esse hábito de mentir é do diabo e é satânico. O diabo usa a mentira para enganar e extorquir as pessoas, fazendo-as cair. Se você odeia as pessoas, buscará a queda delas e usará o engano para conseguir isso. Por favor, abandone esse hábito antes que seja tarde demais. Todos nós conhecemos a história de Satanás. Ele caiu por causa do orgulho. O primeiro pecado foi o orgulho e Satanás o cometeu. A Bíblia já disse que o orgulho precede a destruição. Não se destrua com orgulho. Existem muitos pecados diferentes que podem ser cometidos e vemos todos eles na Bíblia. Mas biblicamente, qual você diria que é o pecado final? Com todo o seu conhecimento da Bíblia, qual você diria que é o pecado que Deus mais odeia? Alguns podem pensar que é a idolatria. Outros, que é usar o nome do Senhor em vão. Mas isso está incorreto. Há um pecado que causou guerra no céu. O orgulho. Quando o diabo decidiu se exaltar, vemos em Isaías capítulo 14, versículo 12 e 14. Lúcifer era uma bela criatura no paraíso, como vemos na Bíblia. O profeta Ezequiel o descreveu como um homem de grande orgulho. Ele o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Toda pedra preciosa o cobria, e ele era o querubim ungido que protegia. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi totalmente preparado pelo Criador para refletir a sua glória. Se um espírito tão poderoso e belo como Lúcifer pode ser vítima do pecado do orgulho, devemos ter cuidado para não cairmos no mesmo erro. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que o orgulho precede a destruição. Há muitas maneiras de provocar conflitos ou causar divisão, e uma delas é a fofoca. Eu não acho que as igrejas falem muito sobre o tema da fofoca. Este é um ato diabólico que provoca conflitos na igreja e em qualquer lugar. Você deve ser um defensor da paz e não da violência. Não escolha a violência, pois essa é uma das coisas que Deus odeia. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, vemos que conflito e divisão não são o caminho de Deus. Satanás sempre causa divisão entre os cristãos para afastá-los de Deus. Devemos tomar cuidado para não realizar as ações que possam criar divisão dentro da casa de Deus. É crucial livrar-nos de qualquer sentido de ódio que possa residir em nós. Da mesma forma, se estivermos sendo influenciados pelo espírito da fofoca, é importante que o afastemos, pois isso nos levará a falar negativamente sobre os outros, causando assim desunião. Devemos nos esforçar para não sermos motivo de afastamento das pessoas de Deus e evitarmos contribuir para a dispersão da comunidade e da igreja. Por isso, seria uma ofensa grave. Nunca devemos permitir que tal situação ocorra. É fundamental que você promova a paz de Deus e a compartilhe com aqueles ao seu redor. Tentar Deus é um claro jogo do diabo. Se há algo que o diabo é bom, é em tentar as pessoas e Jesus não estava isento disso. Ele foi tentado por diabo de várias maneiras. Você pode não estar familiarizado com o significado de tentar a Deus. Quando você desafia a Deus e está tentando-o, confirmar as palavras de Deus é diferente de tentar a Deus. Quando Deus disse que deveríamos testá-lo em Malaquias, Ele estava nos incentivando a examinar suas palavras e confirmá-las, não a tentá-lo. Quando você está em pecado e diz que Deus não fará nada, está desafiando a Deus. E isso é tentador. Você precisa parar de tentar a Deus e começar reconhecendo quem Ele é. Ele é o maior e você já sabe disso. Pedir a Deus para provar algo para você é tentá-lo, mas Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é o Rei dos Reis. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que elas também possam ser abençoadas por esta palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí